Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e o Universo dos Livros apresentam Tributo à Lady Gaga De Elaine Freitas Narrado por Cristina Carneiro Introdução Era pra ser apenas mais uma cantora pop na era da internet, em que as estrelas surgem uma atrás da outra, fazendo sucesso da noite para o dia. Mas Stephanie Joanne e Angelina Germanota, que se transformou em Lady Gaga, tornou-se um grande sucesso, um fenômeno que em pouco tempo de carreira conquistou dois Grammys, três Bridge Awards, vários MTV Video Music Awards, alcançou recordes de vendas de CDs e singles e de downloads de música. E mais, ficou no topo da revista Forbes como a mulher mais poderosa, colocando Oprah Winfrey em segundo lugar. Ela parece já ter nascido para se tornar uma estrela. Quando descobriu que tinha jeito pra coisa, buscou lapidar seu talento. Errou várias vezes. Quis ser roqueira. Quis ser Nora Jones. Cantava descalça com vestidos longos enquanto tocava piano. Passou a usar roupas estranhas ou a não usá-las e se sacudir ao vivo ao som de vários estilos musicais. Fiz teatro e participou de musicais. E por isso foi considerada teatral demais pra fazer música pop. Por outro lado, era considerada pop demais pra fazer musicais. Embora não soubesse o estilo de música que preferia, Lady Germanota sempre soube que queria ser famosa. E não mediria esforços para que isso acontecesse. Foi por esse motivo que tirou a roupa durante uma apresentação, pra chamar a atenção de universitários que não davam a mínima pra sua música. Também foi por isso que abandonou uma das melhores faculdades de artes do mundo e o conforto da casa dos pais para viver num apartamento barato em Nova York, onde teria contato com o mundo do rock and roll, com o qual sempre sonhara. Lady Gaga jamais se arrependeria de ir atrás de seus sonhos, mesmo que tivesse de abrir mão de muita coisa. Ao contrário de muitas popstars, a cantora que ficou famosa por não usar calças é inteligente, tem de fato uma voz potente, compõe, toca instrumentos e consegue ter o controle de sua carreira, dizendo não a gravadoras e empresários quando algo não a agrada. O ditado que se assemelha à sua personalidade é Falem mal, mas falem de mim. Lady Gaga não se importa em usar roupas bizarras e tampouco em ter atitudes estranhas, desde que seu nome seja comentado. Para ela, não existem ossos do ofício. Vive sua persona 24 horas por dia, sem reclamar. Se preciso, dormiria de maquiagem e com saltos sobre os quais é quase impossível se equilibrar. Ou então, nem dormiria. Como nenhuma outra celebridade, ama seus fãs. Fala sempre deles, não recusa autógrafos. E chegou a distribuir lanches a eles enquanto esperavam para assistir a um de seus shows. Chama-os carinhosamente de pequenos monstros. Emocionada, diz que tudo o que faz é para eles. Não se importa com o dinheiro. É capaz de investir tudo o que tem para que seu show ou seu figurino seja ainda mais grandioso. São esses os principais fatores que transformaram a garota sem calças no maior fenômeno musical da primeira década do século XXI. Mas ainda, há muito a se conhecer da curiosa vida dessa cantora intrigante, de personalidade forte. Afinal, não basta ser fã de Andy Warhol para conseguir transformar 15 minutos de fama em um sucesso fenomenal. Lady Gaga está aí para provar isso. Prólogo A fã virou ídolo A menina não se cansava de brincar. Era o início da década de 1990. Mas os artistas que marcaram a década anterior faziam os olhos da pequena Stephanie Germanotta brilharem. Enquanto as crianças daquela idade brincavam de bonecas ou se divertiam com seus videogames, ela preferia seu mini gravador de plástico. Cantava músicas de Michael Jackson, Madonna e Cyndi Lopper. Rodopiava em volta da cama o som do Immaculate Collection, a coletânea de sucessos de Madonna lançada em 1991. E fazia poses iguais às do clipe da música Vogue. Fechava os olhos bem apertados e se via em um programa de televisão ou em um estádio cheio de gente. Queria ser igual aos seus ídolos. Stephanie era uma fã fiel. Colecionava, vibrava, amava seus ídolos. Talvez não tão fiel no sentido mais conhecido da palavra fidelidade. Ela amava gente demais. Queria ser Boy George, mais tarde quis ser Fiona Apple. Foi obcecada por Judy Garland, Bruce Springsteen, David Bowie e Led Zeppelin. Vibrava com os garotos do New Kids on the Block. Foi criada ouvindo e amando Bruce Springsteen, Billy Joel e Beatles, que denominou posteriormente como heróis musicais. Mas também havia Queen, David Bowie e Grace Jones, que assim como Madonna, seriam os artistas mais citados por Stephanie como influências musicais. Born This Way é avant-garde techno-rock. Tem muitas influências rock no álbum, mas também techno. Eu peguei a influência de Bruce Springsteen na vida de meu pai para criar esse álbum. Google Goes Gaga, 2011 Na adolescência, Stephanie gritou pelos ídolos teen que mais balançaram sua geração. Tinha uma jaqueta de couro com o desenho de um dos Hanson e uma camiseta mostrava quem era seu New Kids on the Block favorito. Em casa, sempre ouvia Frank Sinatra, Andrea Bocelli ou Stevie Wonder durante as animadas e suculentas refeições italianas. Stephanie morava no Upper West Side, em Nova York, e tinha de aproveitar qualquer oportunidade que tivesse para ver seus ídolos de perto. Louca por Britney Spears, não poderia perder a chance de vê-la quando soube que a musa estaria na cidade para gravar o Total Request Live, programa da MTV. Depois da aula, Stephanie e as amigas enfrentaram o metrô superlotado, pegaram o trem até o centro da cidade e saíram correndo pelas ruas eufóricas para terminarem o percurso até os estúdios da MTV. No rosto, o nome de Britney, desenhado com tinta glitter, os estúdios onde era gravado T. Earl tem janelas de vidro que permitem a visualização do que ocorre lá dentro por quem está na rua. A multidão vibrava e Stephanie chorou ao avistar aquela que era o seu ídolo. Mais tarde, declarou em entrevista à revista Maxim que ficou impressionada com o número de fãs de Britney. Eu queria sentir a respiração ofegante. Para Stephanie, o melhor momento do ano era o MTV Video Music Awards, evento da MTV americana que premia os melhores artistas do ano. A menina brincava, fingindo se apresentar entre os melhores da noite. Até preparava o figurino. Enrolava-se em uma manta xadrez que sua avó tinha tricotado. Corria pelo porão, comendo pipoca e gritava entusiasmada, esperando que o show começasse. Adorava os espetáculos pop. Lembro-me de Alicia Keys, que fez uma linda apresentação, e de Michael Jackson com Anne Sink. É muito intenso, ela relata. Você não pode imaginar, é extraordinário ser uma superfã. Nem é preciso dizer que a brincadeira de criança com figurino e tudo se tornou realidade. Stephanie virou Lady Gaga e parou de correr pelo porão com a manta xadrez para se apresentar no próprio MTV Video Music Awards como a grande atração da noite. A pequena fã se transformou em grande ídolo, provavelmente o maior do final dos anos 2000. Quando imitava os artistas pop, não estava só brincando, imaginava que isso fosse acontecer. Aliás, não só imaginava, como sonhava, almejava e batalhou muito para essa conquista. Queria que aquele tempo dos fãs malucos voltasse. Perdemos o desejo de comer o artista, e isso é algo que quero trazer de volta. Capítulo 1 Infância e escola Eu odiava as aulas de piano. Não queria aprender a ler música ou praticar. Minha mãe queria que eu fosse uma jovem refinada. Ela me fazia ficar sentada em frente ao piano. Algumas pessoas simplesmente nascem estrelas. Ou você é ou não é. E eu, definitivamente, nasci uma estrela. Já famosa, Stephanie Joene Angelina Germanota fez essa declaração pouco modesta à revista Fabius, em março de 2009, e completou Mesmo quando criança, sempre tive os olhos dos outros sobre mim, como abelhas no mel. Sempre fui ultrajante e muito inteligente. Primeira filha de Joseph e Cynthia Germanota, Stephanie nasceu no dia 28 de março de 1986, em Yonkers, Nova York, sob o signo de Ares, batalhador e impaciente. A irmã mais nova, Natalie, chegou alguns anos depois. Stephanie e Natalie tinham todo o conforto possível que duas crianças poderiam ter. O pai obteve sucesso com o trabalho por meio da internet e pôde proporcionar o melhor de Nova York às suas filhas. As irmãs não eram mimadas. Embora pareça contraditório, apesar de terem tudo o que queriam, os pais faziam questão de ensiná-las a terem determinação, respeito e reconhecimento por todo o bem material que tinham. Stephanie realmente tinha os olhares sobre si. Desde cedo, ela queria se mostrar diferente de todos. Ainda no jardim de infância, participou de sua primeira peça de teatro, os Três Carneirinhos. Eu era o carneirinho maior. Decidi fazer meus chifres com papel alumínio e um cabide, contou. Com certeza, uma amostra do que estaria por vir. Afinal, Lady Gaga criou sozinha boa parte do figurino maluco que exibiu em sua carreira. Aos poucos, a menina foi percebendo que também tinha habilidade para outras coisas. Aproveitou seu dom de criar figurinos para aparecer na escola sempre diferente, apesar de não poder fugir da obrigação de usar uniformes. Queria estar presente em todos os eventos. Em casa, recebia a babá sem roupa. Quando saía com os pais para jantar, batucava nas baguetes suas composições. A vida da família Germanota sempre foi repleta de música, de diversos estilos. Eu não faço nenhuma separação entre Stephanie e Gaga. São absolutamente a mesma pessoa. Google Goals Gaga, 2011 Ainda pequena, Stephanie tinha aulas de piano e observava sua mãe se vestir com as mais chiques grifes da época. Ferragamo, Valentino, Paloma Picasso, era uma experiência maravilhosa vê-la se preparar para o dia. Ela sempre se parecia muito mais nova do que todas as outras mães. Tenho muito dela em mim. Cynthia brincava de boneca com sua filha, vestindo-a com leggings coloridas que chamavam a atenção de longe. Eu tinha um chapéu incrível de vinil verde cassino com luzes que piscavam. Usei-o uma vez em uma festa de patinação. Ainda sobre a brincadeira de boneca, a mãe gostava de fazer cachinhos nos cabelos de Stephanie ao estilo Marilyn Monroe. Para ser honesta, eu achava que ficava linda, mas zumbavam de mim. A filha mais velha adorava a brincadeira com roupas, mas não tinha o mesmo amor pelas aulas de piano. Cynthia fazia questão de que a menina aprendesse um instrumento, não apenas pela música em si, mas para que tivesse noções de disciplina. Diante da recusa da filha em aprender, comprou um piano. Contratou uma professora particular. Mais tarde, Gaga diria à imprensa que sua professora de piano trabalhava como stripper. E obrigava a menina a ficar sentada uma hora por dia diante do instrumento. Não precisa tocar, mas tem de ficar sentada, ordenava. Com apenas quatro anos, a rebeldia vinha em forma de socos no piano. De tanto ficar sentada com os braços cruzados, um dia resolveu tocar. E pegou gosto pela coisa. Logo passou a manusear o instrumento com destreza e a tocá-lo de ouvido. Achava mais fácil. Estudou os compositores clássicos enquanto ouvia e brincava de cantar e gravar artistas pop. Gosto de ser imprevisível. E acho que é bem imprevisível promover a música pop como um meio intelectual. Hearst, 2010, página 10. No entanto, Stephanie não era como qualquer outra criança que tocava piano. Enquanto as outras se sentavam comportadinhas, ela inventava performances. Uma de suas professoras resolveu fazer uma brincadeira para ver se a menina se comportava. Colocou uma pulseirinha da Pantera Cor-de-Rosa sobre os pulsos de Stephanie, mas sem amarrar. Ela tinha de tocar o piano sem deixá-la cair. Quando Stephanie tinha sete anos, a família se mudou para um apartamento no Pitchin, região nobre de Manhattan, pertinho do Central Park. Os pais optaram por colocar a filha em uma das melhores escolas da região, o Convento do Sagrado Coração, Sacred Heart of Jesus School. Há apenas algumas quadras de casa. O Convento do Sagrado Coração foi fundado em 1896 e segue os preceitos da Igreja Católica com rigor. Além da educação formal, dedicada apenas a meninas, a escola busca formar cidadãs exemplares, ensinando as garotas a refletirem a respeito de vários aspectos da sociedade. A resolverem problemas por conta própria, a buscarem uma carreira profissional independente, a terem equilíbrio mental e emocional e a trabalharem em grupo ou individualmente com a mesma presteza e habilidade. Recebiam aulas de economia, política, educação sexual e informática. Eram criadas para serem verdadeiras damas. Mas não as damas à moda antiga, e sim, mulheres independentes e bem resolvidas. E sempre na linha. Ao chegar à escola, as crianças tinham de fazer reverência às freiras. As meninas recebiam um anel com o coração assim que entravam no ensino médio. O coração tinha de ser virado para dentro. Quando elas se formavam, viravam o coração para fora, como se estivessem mostrando para o mundo o que tinham aprendido. Stephanie tinha 11 anos quando ingressou na escola que tinha um custo anual de aproximadamente 60 mil reais. As meninas da alta sociedade estudavam lá, Caroline Kennedy, filha de John Kennedy, e Paris e Nick, as irmãs Hilton. Elas são bonitas e muito certinhas, muito, muito certinhas, contou Stephanie já como Lady Gaga a respeito das famosas colegas. Eu nunca vi a Paris, e é engraçado que a imprensa sempre diga que eu frequentei a mesma escola das irmãs Hilton. Na verdade, só fui colega da Nick. Acho que a Paris foi estudar na Dwight. O Sagrado Coração era uma escola de muito prestígio, mas tinha tipos diferentes de garotas, exclamou Stephanie. Umas eram muito ricas, outras tinham bolsa de estudos e algumas eram de classe média, como minha família. Todo o nosso dinheiro era investido na nossa educação e nas coisas da casa. Ela foi uma das poucas alunas do Sagrado Coração a arranjar um emprego depois da escola. Foi garçonete já no ensino médio e usou seu primeiro salário para comprar uma bolsa Gucci. Fiquei tão animada porque as meninas do colégio sempre tinham suas bolsas caras e eu sempre usava qualquer bolsa barata. Meus pais não iam me comprar uma bolsa de 600 dólares. O rigor da escola causou em Stephanie atitudes opostas. Por um lado, era uma aluna nota 10, dedicada, inteligente. Fazia as lições direitinho e nunca tinha tempo para se divertir, ao menos durante a semana. Frequentava as atividades religiosas sem reclamar. As alunas tinham de ir à missa na capela todas as sextas e a uma reunião de orações às quintas. Stephanie participou de retiros em mosteiros. Embora fosse pequena, entendia que seus pais estavam se sacrificando para oferecer a melhor educação possível a ela e a sua irmã e, por isso, dedicava-se ao máximo. Também era travessa, como ela mesma relatou. Me comportava mal e vestia coisas horríveis para ir à escola. Obrigada a usar saias longas, o uniforme era composto por saias de algodão azul no verão e lanchadrez no inverno. E as freiras usavam réguas para medir o comprimento exato. Stephanie enrolava a vestimenta na cintura para parecer mais curta. As freiras não sabiam o que fazer comigo. Ao mesmo tempo, era nerd, sensual e esquisita. Sou uma garota nerd musical teatral artística que tirava boas notas que pareciam um pouco sexy demais e um pouco estranha. Quem vê Lady Gaga nos palcos com suas roupas minúsculas e tratando a sexualidade com a maior naturalidade pode até acreditar que sua adolescência foi cheia de promiscuidade e que a perda de virgindade foi algo precoce. Que nada. Quando estudava no Sagrado Coração, só tinha contato com os garotos nos fins de semana ou quando era convidada para participar de peças de teatro da escola de meninos Reds High School. Assim, como as outras garotas de sua escola, Stephanie era intocável. Não era uma menina fácil. Os garotos mal podiam chegar perto. Sexo não fazia parte de sua vida. E continuaria assim por um bom tempo. Mas a garota emanava algo diferente. Minhas amigas costumavam me dizer que não importava o que eu estivesse vestindo. Mesmo com o zíper da parca fechado até o pescoço, eu parecia estar nua. Um dia, as freiras pediram que ela trocasse suas saias, pois estavam curtas demais. Stephanie reclamou, apontando para uma amiga. Mas nós estamos usando a mesma saia, contou em entrevista a Elle de dezembro de 2009. Queria ser diferente das outras meninas da escola. E para isso, não se importava em exagerar. Usava batom vermelho, encaracolava os cabelos, contou ao site about, especializado em música. Embora tivesse muitas amigas, e mesmo com sua insistência em ser diferente, Stephanie não era a garota mais popular da escola. Ao contrário, ela não se cansa de dizer, depois da fama, inclusive durante seus shows ao vivo, que sofreu muito bullying durante sua infância e adolescência. Algumas garotas eram bem cruéis. Tiravam sarro de mim, porque eu me vestia de maneira diferente. Como eram freiras que administravam a minha escola, sufoquei esse meu lado durante muito tempo. Enquanto as freiras ensinavam as crianças a serem fortes e determinadas o tempo todo, a futura Lady Gaga sentia-se frágil cada vez que alguém zombava dela. Preferiu não comentar as agressões com ninguém, nem mesmo com seus pais. Eu não queria que meus pais pensassem em mim como um lixo, que eu era como aquelas pessoas me faziam sentir, comentou em entrevista ao programa televisivo Current Affair. A menina forte, que sempre buscou chamar a atenção de todos, sentia-se tão triste com esses episódios de bullying que se recusava a ir à escola trancando-se no banheiro da mãe. Eu não era forte o suficiente, na minha concepção. Me vestia de um jeito diferente, falava diferente, ouvia música diferente e era criticada por ser quem eu queria ser, contou. As pessoas riam de mim. Eu me esforçava muito para não chorar. Lembro que uma menina veio até mim e perguntou se eu ia chorar. Você é tão patética, ela falou. Outras garotas falavam que Stephanie era lésbica e zombavam do seu nariz grande e dos seus dentes encavalados. A resposta veio muitos anos depois, na letra da música Born This Way, Sou bonita do meu jeito. Só depois de adulta, já famosa, Stephanie parou para pensar o que era sofrer bullying na escola. Nunca tinha percebido quanto isso me afetou, disse no programa The View, em 2011. É muita pressão e você se pergunta o que tem para oferecer. Por muitos anos, achei que não tinha nada a oferecer. Confessa. No entanto, ela relata um lado bom em tudo isso. O sofrimento pode ter tornado-a fraca em um primeiro momento, mas foi um impulso a mais para atingir o objetivo de ser famosa, que era sua meta desde sempre. Para evitar o sofrimento, Stephanie tentou visualizar as coisas de forma diferente. Durante algum tempo, achei que as garotas estavam apenas com inveja e por isso eram muito maldosas comigo, disse a Entertainment Weekly. Talvez, pensou, elas tivessem inveja da audácia, pois Stephanie era uma das poucas que provocava as freiras com atitudes diferentes e com roupas irreverentes. Quando você tem 12 anos, faz roupas com flores de plástico coladas e tenta coreografar shows em sua escola que são demasiadamente sensuais. Começa a ficar parecida com isso. Certo. Esta é a minha estética. Minha estética é, de muitas maneiras, exatamente a mesma de quando eu era mais jovem. Estou apenas mais inteligente. Durante a turnê Monster Ball, em 2011, Lady Gaga desabafa em um tom irritado. Essas meninas pesavam 30 libras, cerca de 13 quilos, menos que eu e ficavam me atormentando. Eu me sentia muito mal comigo mesma, mas estou aqui para dizer que um dia você terá um estádio inteiro para você cantar e dançar na frente de milhares de pessoas, inclusive aquelas que praticaram bullying contra você. Em entrevista, o Google reclamou. Essas pessoas pedem ingressos para assistirem aos meus shows. Gaga continua repetindo até hoje essa história de bullying. Para tirar a prova, o New York Entertainment entrevistou algumas colegas de escola. Uma delas, Julia Lindenthal, a desmentiu, afirmando que Stephanie sempre foi popular e que nunca teve nenhum tipo de problema social. Na turnê Monster Ball, eu vejo algo especial nos meus fãs, mas ao mesmo tempo eu vejo algo assustador. algo que eu era algo incerto. Por isso, encorajo as pessoas a olharem para a escuridão, para lugares onde não costumam olhar e encontrar algo especial, pois é aí que se escondem os diamantes. Google Goals Gaga, 2011. Embora já demonstrasse talento para o mundo do entretenimento ainda antes da vida escolar, seus anos no sagrado coração, mesmo com o excessivo bullying que alegava sofrer, poderiam ter sido definitivos para moldar a personalidade que vemos hoje nos palcos de todo o mundo. Além de fazer aulas de teatro e de vestir roupas diferentes para se destacar em meio a tantas pessoas que se achavam especiais, a futura Lady Gaga gostava de chocar e de se exibir. Não queria passar despercebida. Ela relembra ao New York Entertainment sua experiência de aprender teatro. Começou aos 11 anos de idade e as aulas eram aos sábados o dia todo. Lembro-me da primeira vez que tomei um copo de café imaginário. Foi a primeira coisa que me ensinaram. Também pude sentir a chuva sem estar chovendo. Encantou-se. A boa garota do Sagrado Coração tinha uma identidade falsa aos 15 anos e também tinha um namorado 11 anos mais velho. Esta foi uma das razões para arrumar um emprego após a escola. Justificou Meu pai não me daria dinheiro para sair nos fins de semana porque ele sabia que eu ia para o centro da cidade para aprontar. Foi nessa mesma época de rebeldia que ela fez sua primeira tatuagem uma clave de sol nas costas que decidiu remodelar quando ficou famosa por achar muito amadora um carimbo vagabundo nas próprias palavras. Descobri muito cedo minha paixão pela arte do choque. Sempre quis ser uma estrela. Sempre quis ser algum tipo de veículo comercial que tivesse a atenção do mundo e pudesse dizer e fazer coisas para inspirar as pessoas. Isso foi certamente o que eu quis fazer. O fato de estar em uma escola tão boa e tradicional foi outro elemento que, possivelmente, ajudou Stephanie a se transformar em Lady Gaga. A educação foi um grande diferencial. Sou muito esperta, orgulha-se. Não sei até que ponto meus anos de escola foram um alento para ideias malucas e criativas, mas eles me deram disciplina e direção. Eles me ensinaram a pensar e eu sei realmente como pensar, disse Aldeguardian. Prova disso é que Lady Gaga, ao contrário de muitas celebridades da música, tem a carreira em suas mãos. Administra e planeja cada passo, compõe as próprias músicas, investe o próprio dinheiro. Disciplina é a palavra que mais marcou a escalada de Stephanie para a fama. Determinada a alcançar seu objetivo de ser famosa, ela abriu mão da faculdade, de namorados e até de sexo. Deixou sua quase mansão confortável e segura na Upper West Side para morar no sujo e nojento East Village, região de Nova York onde as pessoas respiravam música. Podia até mesmo fazer noitadas de bebedeira, mas no dia seguinte estava de pé bem cedo para compor, ensaiar ou qualquer outra coisa que a ajudasse a chegar lá. Dormir para ela não era importante, era assim, perda de tempo. Foi educada tanto na escola quanto em casa a ser líder, ambiciosa, a assumir riscos. Acreditava que podia ser qualquer coisa que quisesse desde que se dedicasse. Eu tinha esse sonho e queria realmente ser uma estrela. Hearst, 2010, página 22. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau. Obrigado.